Música O escritor amazonense Elson Farias deu início ao ciclo de palestras da série Clássicos, obras que mudaram o mundo nesta quarta-feira, 2 de março, no centro de Manaus. A série trará escritores da literatura amazonense para palestrar ao longo do ano, até dezembro, nas noites da quarta literária. Discussando sobre a Odisseia de Homero, Elson Farias contou sua participação neste primeiro evento. Eu aceitei porque eu acho que é um papo, é um assunto que a gente pode levantar questões, questões da formação, da cultura ocidental, da formação, da nossa formação humana também. Além da palestra, o público pôde conferir a exposição Mais Artistas e ainda o lançamento do livro Jogo de Caixas de Montar de Elson Farias.